Oi todo mundo! Gente, seguinte, mais um vídeo de reação aqui no canal e hoje eu vou reagir a Crack It Up novamente eu amo essa menina do Crack It Up, bicho! Só que dessa vez é um crack pesadão de Cameron Cameron é o nosso ship maravilhoso, cheiroso e fofinho vamos lá gente, vamos reagir a isso que não tem muito o que falar, né? Já se inscreve no canal se não é inscrito ative as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos e é isso, vem comigo, vamos reagir a esse Crack It Up de Cameron Bom, vamos lá, Cameron no Crack Pesadão, vamos lá O programa a seguir não é recomendado para menores de 10 anos Ai gente, eu queria colocar isso em todos os vídeos meus, sério, deixa eu até curtir aqui principalmente nos vídeos Cameron, né? porque é sempre assim, faz um vídeo Cameron vem um monte de mimizento, né? umas crianças mimizentas que não entendem que é fanfic, que é brincadeira e aí fica eu comentando, ó maravilhoso, amei, já gostei vamos continuar essa música é mais maravilhosa Olha, gente, só queria dizer e se você quiser ganhar uma dessas camisas Olha é promoção, menina, do Crack It Up exclusivas da loja Sevens que tá aparecendo na tela Olha, gente é só clicar no primeiro link na descrição pra saber como participar primeiro link na descrição desse vídeo peraí, peraí, peraí primeiro link, hein? vamos ver, ó sorteio de camisas lá pelo Twitter, hein? vamos lá no Crack It Up pra ver isso aí, hein? ó, qual é a sua música favorita que você vai apresentar? vamos lá não sei não sei se você não sabe foda-se, né? se você não sabe foda-se peraí, peraí eis que você e sua amiga Cameronzinha presta atenção estão lendo uma fanfic Cameron ó meu Deus é a comida e a dina, bicho só faço essa aqui mas só ficam eita, só ficam na pleninares sacanagem menina do Crack It Up eis, graça misericórdia meu Deus meu Deus é é a Camila Camila é um bando beleza, cara? ah, beleza fica colocando a voz desses meninos na dublagem da Camila caralho, pô foi pra nós ir na festa do filme e foi um vacilão meu vacilão teu cu na minha mão teu cu é o porto meu pau é avião teu cu é o morro meu pau é o complexo do alemão teu cu é o mar meu pau é o tubarão caralho, o complexo teu cu é o cabelo meu pau é o reflexo gente ah, vai tomar no cu é que você está vivendo uma história de amor com a morena peraí peraí, gente deixa eu me recompor é isso que você está vivendo aí uma história de amor com a morena ai 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 meu Deus ô menina do Crack It Up é pra chorar isso? se eu for chorar me avise bota aí Crack It Up Cameron no crack pra chorar tá? não faz essa marmota comigo mas era só um sonho e você começa a processar tudo essa é um sonho oé meu Deus quem é que está batendo? eu sou a vagabundo dava essa merda hummm hummm Camila eu preciso de sua ajuda então diga a mulher do que precisa eu estava fazendo umas experiências com os dedos e agora os mesmos estão duros hummm 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 eu estou eu estava fazendo umas experiências com o dedo e agora os mesmos estão duros hummm 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 e o que você quer que eu faça? hummm hummm ai Jesus duas horas depois duas horas depois ainda bem que Camila se dispôs a me ajudar não sei como viveria com os dedos esticados o único problema foi quando começou a jorrar esse líquido meu Deus é pornô a menina do crack it up é Fernanda o nome dela né eu fico chamando ela de menina do crack it up gente meu Deus gente vocês ouviram? eu não sei se vocês ouviram ela está deixando o negócio do líquido que saiu aqui do negócio dela e ah vou cagar vou deixar esse líquido aqui para fazer minhas necessidades eu já até imagino o que vai acontecer olha Ali meu Deus Ali Bolinho Ali achando que é leite gente eu não acredito eu não vou ver isso ô menina do crack it up eu desisto de você eu não acredito gente ai meu Deus e o aniversário da Ali foi ontem bicho vamos fazer essa sacanagem com o Bolinho vou aproveitar que está aqui em ti e vem com todinho olha ai que opô to be continuing vai continuar ainda essa merda meu Deus o que que é isso ai mulher gostosa e pelada o que que é isso ai mulher gostosa e pelada só no ar para você ver só no ar ah 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 filha da mãe eu tenho tanta violência parceira que eu me morriu ei coisa bruxiva não entendi ai 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 hoje o barraco cai Deus me free ai que delícia que delícia gente que medo cantadas da carlão olha Camila gata me pega no colo não é que é que minha mãe veio vindo e eu queria contar que andei de avião hahaha entendi gata me pega no colo hahaha é que a minha mãe vem vindo e eu queria dizer que eu queria andar de avião algo assim gente pasmem seu nome é tamara né porque você tá maravilhosa hahaha seu nome é tamara porque você tá maravilhosa hahaha essa eu não tinha ouvido se você fosse um sanduíche seu nome seria x princesa hahaha oh x princesa você acredita em amor à primeira vista ou eu devo passar por aqui mais uma vez hahaha hahaha que bonitinho ai gente que bonitinho gata você não é emédio mas causa dependência em mim hahaha quer ficar o mais engraçado é a cara da Lori né que como ela fica olhando parece que ela tá dizendo isso mesmo ah comigo dá um sorriso não quer dá um mortal pra trás hahaha hahaha se preto fosse paixão e branco fosse carinho o que eu sinto com você seria xadrezinho oh hahaha você gosta de todinho gosto porque se você até parece né que a Lauren ia responder assim toda mimosa né não gosto porque dizer que eu posso ser todinha sua hahaha eu posso ser todinha sua eu não sou da casas Bahia mas prometo dedicação total a você hahaha não sou traficante mas eu quero a sua boca hahaha entendi ai eu entendi hahaha não sou traficante mas eu quero a sua boca quer dizer a boca de fumo e de boca de fumo Lori bem entende né gente verdade seja dita hahaha me passa o seu twitter o meu pai disse que eu devo seguir o meu sonho ahhhh me passa essa ai da pra gente usar com o crush hein me passa teu twitter ah porque meu pai disse que era pra eu seguir o meu sonho ahhhh que bonitinho hahaha hahaha ó cantadas geek deveria ser cantadas da maconheira né da traficante mas tudo bem hahaha gata me chama de cavaleiro do zodíaco que eu te mostro a minha armadura hahaha hahaha gente eu vou ter que explicar a piada pra quem não entende tá bom cavaleiro do zodíaco são aqueles cavaleiros que ai tem as armaduras e ela falou me chama de cavaleiro do zodíaco pra você ver minha armadura hahaha hahaha gata se eu olhasse no espelho de Ojevede veria nós duas juntas ahhhh hahaha hahaha essa de Harry Potter o espelho de Ojevede não gente Ojevede enfim é é um espelho que você olha e você vê o que você mais deseja basicamente é isso e ela tá falando que se olhasse no espelho é veria elas duas juntas que bonitinho destruiu meus sonhos né porque o Harry via os pais dele né imagine a Camila vê ela com a Lauren quer dizer fica ai o questionamento você disse eu vingadei um leve ouça porque eu senti meu fogo subindo hahaha e eu me senti eu tu 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 hahaha hahaha vingade o leve ouça gente vingade o leve ouça é um feitiço que faz as coisas flutuar e ela tá dizendo faz um vingado leve ouça meu fogo tá subindo hahaha me chama de lecine pra ver se eu não te dou um selinho hahaha hahaha ah ela riu hahaha nem ela riu então eu queria ser soraca mas soraca não posso ser porque a otisa soraca pega todo mundo eu só quero pegar você respeito respeito gente essa foto aqui eu tenho péssimas lembranças dessa foto mas ai eu lembro que essas lembranças são menos piores das que eu tenho hoje ai de Tyrant é só isso que eu dei pra dizer acabou ah gente verdade não era o último Fernanda gostei sim Fernanda já deixei o like Fernanda não foi você Fernanda pasmem Fernanda você pode ver mais vídeos aqui completamente sem sentido sobre camera e sobre face hammer eu não shippo camera há muito tempo olha sua cara nem arde Fernanda você não shippa camera há muito tempo mas te alisa você shippa disso você shippa quer dizer você quer que eu vou dar na sua cara ou você mesmo dá né gente independente de qualquer coisa porque aquilo é maravilhoso 91 mil seguidores já inscritos falta pouco por 100 mil bora lá se inscrever hein gente vamos lá se inscrever pra poder ela chegar aos 100 mil aí comentem aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo que eu quero ficar sabendo a gente se vê no próximo vídeo então é isso falou já vou